Gestação de 16 semanas Esse aqui é o útero Como chama sua filhinha ali? Manoela Manoela, olha aqui pro titio Titio tá desenhando aqui o útero É a casinha onde fica o nenê O colo, a saída do útero aqui Essa parte onde eu tô riscando aqui A parede anterior do útero é aqui ó Essa é a parede anterior do útero Aqui está o fundo do útero De novo o colo do útero aqui O nenê está sentado, o nenê está pélvico Aqui está aparecendo a nádega A nuca A cabeça Aqui está o nariz A boca Esse escuro aqui é água, líquido amniótico O nenê está mergulhado Na água, certo? Imagina Um balão de aniversário Esse balão de aniversário Vestimento pra balão de aniversário Ele tem uma boca pequena E fica com a bolsa pra casa Imagina esse balão de aniversário Cheio de líquido, água E dentro E dentro o nenê O nenê fica lá dentro Ele está vendo Ele está vendo o bradinho Mas está entrando em torno de 9,4 Ele está entrando em torno de 15 semanas E dois dias Um pouco mais de 15, quase 16 semanas Certo Apagando aqui Ai, que perigo esse nenê Não está aparecendo o nenê aqui não 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 está aparecendo Ai, pode acontecer o nenê Fique ligado